Eu vou te inspirar com a sua boletinha, mas eu vou te conviver, é muito poderoso, você sabe disso? Marismo! Sou uma esquina de caixa, não é párocos, mas são os macarros dos países, o neném tem um bom gosto, vai fazer o quê? É o corpo da Marilete. Marilete! Marilete! Marilete, não há segurança! Ataquismo! Tirar com os três bolos! Marilete! 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 Marilete!